O que eu fiz Eu tenho amor, te dei carinho Te dei perdoa em te amar Porque no noite eu te quero Desde meu tempo tem te adorar Se o teu amor pertenciou Eu já notei Ei, seu olhar Enquanto eu choro, eu abarco o seu adeus Você sorri para aumentar minha paixão Eu sofro tanto aqui deste e este meu Pra este mundo só encontrar Desenvolvido 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 Obrigado.